Nós começamos a edição de hoje falando da imprudência nas estradas. O número de mortos em acidentes nas rodovias federais aqui do Paraná aumentou 25% no feriadão de Natal. Vamos falar ao vivo com o repórter Eduardo Escola, que traz essas informações ao vivo pra gente. Boa noite pra você, Escola. Até parece, né, notícia repetida, mas mais uma vez, motoristas que beberam e dirigiram e também aqueles que abusaram da velocidade foram os que provocaram os acidentes mais graves, não é? Oi, Simone, boa noite pra você, boa noite a todos. É isso mesmo. E o que mais chama a atenção da Polícia Rodoviária Federal é que boa parte desses acidentes poderia ser evitada. Isso porque os motoristas foram imprudentes nas rodovias que cortam o Paraná. Nas estradas federais, só pra você ter uma ideia, foram 121 acidentes com 159 feridos e 15 mortos. Três mortes a mais do que as registradas no feriado de Natal de 2018. Nesta operação Natal, que durou cinco dias, os agentes voltaram a usar os radares móveis. Algo que deveria mudar o comportamento do motorista, mas pelo que a gente viu, como eu mostrei aí agora nos números, não foi o que aconteceu. Das 15 vítimas no feriado de Natal deste ano, sete delas morreram em acidentes graves nas estradas estaduais e federais do norte do estado. E é o que a gente vai ver agora na reportagem do Guilherme Batista. Nas rodovias federais foram registrados 121 acidentes em todo o estado. Na região norte, foram dois óbitos. Isso sem levar em conta o acidente gravíssimo com três mortes na BR-369 em Cambará, registrado algumas horas antes do início oficial da operação. A APRF também autuou 137 motoristas por embriaguez ao volante, 594 ultrapassagens em locais proibidos e 85 crianças sendo transportadas fora da cadeirinha. Outros 418 veículos foram apreendidos pelos policiais por motivos diversos. A divulgação do balanço não coloca um ponto final nos trabalhos da Polícia Rodoviária Federal, que vai continuar com a fiscalização reforçada nas rodovias federais de todo o estado até a virada do ano. A APRF espera que os números preocupantes registrados no Natal ajudem a conscientizar os motoristas a respeitarem mais as leis de trânsito e também a terem cuidado redobrado na hora de pegar a estrada. Não tem pressa, né? Tem horário pra sair e não tem pra chegar, porque essa época do ano o movimento aumenta e o tempo de viagem aumenta menos. Consequentemente aumenta também o estresse do motorista. Então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que for pegar uma viagem de fim de ano e já se programar pra chegar lá tranquilamente, né? Pra quem vai pro litoral principalmente, o mar tá lá, não vai secar, né? Não precisa pressa pra chegar. Nas estradas estaduais, mais 99 acidentes com 11 mortos e 131 pessoas ficaram feridas. Que esses números que a gente mostrou agora sirvam de lição pra quem foi pegar a estrada como esses motoristas aqui no feriado de ano novo. Nós estamos na BR-277, que dá acesso ao litoral do estado. O movimento é intenso desde o fim da tarde. Agora há pouco, aqui na região do Jardim das Américas, já havia fila na descida da serra. O movimento deve ser assim, de acordo com a Ecovia. 350 mil veículos devem passar o Réveillon lá nas praias do Paraná. O movimento mais intenso deve ser amanhã, quando 50 mil carros vão passar pela Praça de Pedágio em São José dos Pinhais. Já no trecho da 277, que leva ao interior do estado, muito mais carros. 730 mil veículos devem passar pelos dois sentidos da rodovia na região de São Luís do Purunã. No sábado, são esperados quase 100 mil veículos nesse trecho. E quem vai a Santa Catarina vai precisar também de uma dose extra de paciência. Na BR-376, a expectativa da concessionária que administra o trecho é que 54 mil veículos desçam a serra em cada um dos dias do feriado de Ano Novo. Com paciência, com prudência, o que nós aqui do RIC Notícias podemos desejar a todos esses motoristas é uma boa viagem, né Simone? Com certeza, até porque a pressa, a escola não combina com uma viagem segura. A gente vê aí que o trânsito é pesado e deve continuar assim pelo menos até as 10 horas da noite. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigada. 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 Obrigada.